Eu tenho um chef na minha, tá? Ah não, eu tenho um flare. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Ih, tá demorando mesmo. Pelo menos o flare tá demorando uns nove, dez segundos pra usar de novo, gente. Vamos dar uma olhada aqui nos mísseis agora. Ih, mano. Ainda tá destruindo com um míssel. Calma aí, eu quero testar a primeira potência dela. Porque pra destruir veículo normal, mesma coisa. Ó, mesma coisa. Matar o cara. Ih, também tá matando o cara a pé com um tiro. E eu tenho certeza que ela tá voando de cabeça pra baixo ainda. Vamos ver. Coisa. Vamos ver. Ó, também tá voando de cabeça pra baixo. Padrão, né? Ou seja, eu acho que foi só tipo quantidade de mísseis, tempo de espera da... Simplesmente ridículo, velho. Contra-medidas, chef. Ok, eles diminuíram a capacidade. Agora tá cinco. E os flares são dez. Dez flares, cinco chefs. Com a tecnologia da E-Money, o chef. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. O cooldown do chef agora é de vinte segundos, gente. Pelo menos isso eles fizeram certo. E aí E aí E aí Tchau.